Fala meu amigo, boa tarde, beleza? Boa tarde. Cara, eu tô fazendo uma entrevista, tamo fazendo uma enquete, tem um canal na internet e eu queria saber o que o pessoal tá achando aí do uso de máscara. O que você acha desse decreto que obriga o pessoal a usar máscara? Pô, cara, eu acho que tem uma palhaçada da mídia querendo impor isso pra... Politicagem, né, cara? Com certeza. Porque, pô, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, cara, é um calor do caramba, tem que ficar com aquela máscara lá na cara, dá uma sufocação do caramba. Pô, e você, amigo? Também não sou a favor, me sufoca, entendeu? Eu nem gosto de usar máscara. Incomoda, né? Incomoda. Nossa, cara, eu vou fazer o seguinte, muito obrigado a participação aí, eu vou pegar uma segunda opinião. É, amigão? Pois não? Beleza? Boa tarde. Você poderia... A gente tá fazendo uma enquete aqui, uma pesquisa, e a gente quer saber a opinião do povo a respeito do uso da máscara, obrigatoriedade. O que você acha? Isso aí é decreto de lei, tem que ser usado, geral tem que usar aqui. Pô, olha como é que tá o... Como tá o dia de hoje? Tá brabo, irmão? Lei é pra ser cumprida, né? Pra ser cumprida, muito cumprida. Pô, tem um pessoal aí... E o que você faria se você encontrasse alguém que não estivesse usando a máscara? Já encontrei um ali na outra rua. Já encontrei. Sério? Sério, o rapaz espirrou na minha cara, passou do meu lado, deu um espirradão na minha cara, sabe o que ele fez de sacanagem? Espirrou na minha cara, eu colei um telequete na orelha dele, e quando eu rebentei ele lá, eu tava cheio de gente na rua, tá ligado? Entendi. Pô, o pessoal aqui tá participando também. Posso executar o plano, chefe? Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos. Mesmo assim, assusto todo esse bando. Vim dizer o brasileiro, sabem do que eu tô falando. Ei, ei, J, D, R, duble. Caiu na pegadinha, o escolhido foi você. O papo aqui é reto, tamo junto até o final. Segue lá no Instagram e se inscreve no canal. Olá, meu amigo, boa tarde. Meu nome é Fábio, eu vim fazer uma entrevista aqui com o pessoal, eu queria saber se você é a favor de fazer uma entrevista conosco. A gente tá entrevistando o pessoal a respeito do uso da máscara, se você é contra ou a favor do uso da máscara. Palhaçada isso aí, palhaçada. Isso aí é mídia querendo botar coisa na cabeça dos outros. Você não usa de forma alguma máscara? De forma alguma, cara, isso aí só me atrapalha. É mesmo, rapaz. Pô, meu amigo, vou pegar uma outra opinião aqui. Meu amigo, boa tarde. Fala aí, boa tarde. Qual é o seu nome? Júnior. O senhor é a favor ou contra o uso da máscara? O que o senhor acha? Pô, totalmente a favor, irmão. Quem é que não vai usar máscara? Nos tempos de hoje, tá doido? Mas em qualquer ambiente, em ambiente público, em qualquer lugar. Direto, usar, é lei usar máscara. É lei usar máscara. E o que o senhor acha das pessoas que não usam máscara? Pô, mano, não usa máscara? Teve uma lei que eu passei ali atrás, espirrou na minha cara sem máscara, eu tava de máscara, com o mundo procheador. Que isso, mas pra que essa violência toda, meu amigo? Porque tem que usar máscara. É mesmo? Assim que tem que incentivar o povo, usar máscara na máscara. Que isso, meu amigo. O senhor, o senhor é a favor do uso da máscara ou contra? Não, cara, tem que usar, tem que usar, porque, pô, pode transmitir o vírus aí pra rapaziada. Mas não foi essa, é isso que o senhor disse anteriormente. Falei, pô, falei. Ô, câmera, qual foi a resposta que ele deu a respeito do uso da máscara? Falei, falei. Ele falou que era contra. Ele falou que era contra? Falei que era a favor, pô. Se você é contra ou a favor do uso da máscara? Palhaçado isso aí, palhaçado. Isso aí é mídia querendo botar coisa na cabeça dos outros. Você não usa de forma alguma máscara? De forma alguma, cara. Isso aí só me atrapalha. Tá maluco? Saúde, cara? Que negócio é esse? Não. Ele falou, acho que ele falou. Não, não? Não, não. Contra. Não, 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 não. Pô, questão de saúde, cara. Isso aí protege, pô. Covid, pô. Tá maluco. Tá matando gente pra caramba. Tem que usar máscara. Tem que usar máscara, tá certo. É, meu amigo. Ele disse que foi contra. O pessoal lá na edição olhou e disse que viram e falar que é a favor do uso. Tá certo, tá certo. Mas aí, cadê a sua máscara? Você tá usando hoje? Pô, cara, eu tava conversando com os amigos ali, na hora de conversar caiu o do rosto. Ah, caiu a sua máscara? Tá com a puxa aqui na orelha. Ah, entendi, entendi. Aí pra comprar tá caro também. Como é, relaxa, relaxa, mano. É só uma pegadinha, zueira. O som atuou aqui já tá reduzindo. Tá de sacanagem. Não, não, não. Não, não. Não, tá maluco, hein? Pô, que isso, cara? Pô, é? Tá maluco ou tá mais o cara, pô? Mas tem que usar máscara, tem que usar máscara, cara. Tem que usar máscara. Pode, pode, pode. Pô, legal, legal. Pode sim. Diogo, Diogo, Diogo. Diogo, Diogo, Silva. Diogo, Silva. Pode, pode. Pode usar máscara. Não, 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 não. Esse é Diogo. Fala, amigão. Beleza? Boa tarde. Desculpa incomodar vocês aí. Eu trabalho com um programa de internet, uma entrevista, e a gente tá fazendo uma pesquisa. Queria saber se é esto pra participar? Sim. Tranquilo. Então, beleza. Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel. E o seu? Vitor. Então, Vitor e Gabriel, a gente tá querendo saber o que que vocês acham sobre o decreto obrigando o pessoal a usar máscara no local público? Pô, tipo assim, eu da minha parte, eu não uso não, porque tampa mais minha respiração. Incomoda, né? Incomoda muito. E você? Eu andava sem o tempo todo, igual agora, tô sem. Pra mim, isso aí, tanto faz, tanto fez. É, né? Tranquilão. Deixa eu ver só uma segunda opinião. Ei, amigão. Amigo, é eu, amigo? Boa tarde. Boa tarde. Cara, a gente tá fazendo uma entrevista aqui sobre o que o pessoal acha a respeito do uso da máscara. Sim. Você gostaria de participar? Poderia participar? Com certeza, pô, com certeza. Então, o que que você acha sobre a obrigatoriedade do uso da máscara em local público? Pô, tem que ser usado, parceiro. Tem que ser usado. Olha o que tá acontecendo aí no mundo, irmão. Tem que usar máscara. Com a desvia, né, cara? Isso aí, pô. É decreto de lei, usar máscara. É mesmo? Exatamente. E o pessoal que não quer usar, o que você faria se você encontrasse o pessoal que quer usar? Ali na outra rua, ali, já tem um lá que tá caído lá, tá ligado? Sabe por quê? Eu passei perto dele, ele sem máscara sofreu na minha cara, tá ligado? Nossa. É isso aí. É mesmo? É aqui a entrevista, né? É, o pessoal tá participando aí também. E aí, Ego? Eu confirmei também, usaria máscara também. Então, você usaria máscara? Claro, usaria máscara. O que você? Eu não tô com máscara porque minha esposa teve que ir ali. Ah, vocês são moradores daqui, então, passa tudo que tal. Mas sempre usa. No momento mesmo, mas sempre uso. Se precisar, eu trocar mais. Cara, eu acho que você falou que usava. Não, acho que a gente falou que usava sim. Dá uma olhada aí. Ele falou o quê? O que vocês acham sobre o decreto obrigando o pessoal a usar máscara no local público? Pô, tipo assim, eu da minha parte, eu não uso não, porque tampa mais minha respiração. Incomoda, né? Incomoda muito. E você? Eu andava sem o tempo todo, igual agora. Tô sem. Pra mim, isso aí, tanto faz, tanto fez. Ele falou que não usava. Não usava? Não usava, pô. Pessoal aqui não usa, não. Usava ou não usava? Usava, geral, que usava. Eu falei que usava. Fala, usava. Usava. Então a gente deve estar enganado, né? Puxa aí, puxa aí da filmagem aí. Vamos, dá uma conferida aí rapidinho. Ele falou que não usava, falou que não usava. Eu uso, só nesse momento mesmo. Eu uso. Usa? Usa mesmo. Os caras usam máscara. Então tá tudo certo. Tranquilo. Muito obrigado aí, valeu. Não vou apertar a mão porque não tá podendo, né? Tá o soco. Tô de bola. Isso aqui? Isso aí, tô aqui, vai. Tô de bola. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Tô de bola. Obrigadão, valeu. Tamo junto. Valeu. Poderia fazer uma entrevista com o senhor? Qual o seu nome? Gilberto. Gilberto, nós estamos fazendo uma entrevista a respeito do uso da máscara. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Se o senhor é contra a favor do uso da máscara. Sou contra. Se o senhor não usa de forma alguma, em lugar nenhum, enfim. Mas tem algum motivo específico? Não gosto. Deixa eu pegar uma outra opinião aqui. Ô senhor. Alô, ô senhor. Senhor, boa tarde. Poderia pegar uma opinião do senhor? Estamos fazendo aqui uma entrevista a respeito... Pode falar você, tá, senhor? A respeito... Tudo bem. Pode nos dar uma entrevista a respeito do uso da máscara. Você é contra ou a favor do uso da máscara? Dá uma olhadinha aqui. Mas... Com isso aqui você vê que eu sou a favor, correto? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Em qualquer lugar tem que usar máscara. E as pessoas que não usam máscara? Quem não usa máscara já tive um problema com essa parada. O cara espirrou na minha cara, tá ligado? Eu só contava de máscara, fiquei bolado e dei uma raquetada na unida. O que é isso, meu amigo? É violência? Tem que usar máscara, mas... Não, claro, mas precisa violência. Mas o senhor... Não, eu sou a favor da máscara. É a favor da máscara? Inclusive eu vou até buscar a minha ali, que ficar sem máscara não dá. Mas o senhor não disse isso anteriormente? Ele disse que é a favor da máscara? Não, o senhor disse que era contra a máscara. Não, eu sou a favor da máscara. Edição, diz pra mim aí. Ele falou que é contra. O senhor é contra a favor do uso da máscara? Eu sou contra. Não, eu sou a favor da máscara. A favor? O senhor usa em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Eu sou motorista de aplicativo. Mas hoje não está usando por quê? Eu esqueci a máscara. Eu vou até buscar a máscara lá. Ah, entendi, entendi. Não, eu sou a favor da máscara. Ele disse que é a favor do uso da máscara. Anteriormente ele disse que não, era contra. O senhor está falando agora que é a favor? Eu estou escutando agora. A favor, com certeza. E obriga a tua família inteira a usar, diz que tem que usar. Sim, minha esposa, minha filha tem que usar. E agora vai lá pegar a máscara? Com certeza, vou lá buscar a máscara. Legal, legal. Com certeza. Posta aí que acabou de praticar uma pegatinha, tá ligado? É mesmo. Posso botar a tua imagem no vídeo? Pode sim, pode sim. Na moral, sem ver. Qual é o seu nome? Gilberto. Gilberto, qual é o seu nome? Gilberto dos Anjos Costa Junior. Libera a tua imagem no vídeo? Libero. Sou de bola. Valeu. Vai lá pegar. Vai usar a máscara, Gilberto. Vai usar a máscara. Valeu. Fala, meu amigo. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Cara, eu estou fazendo uma entrevista, estamos fazendo uma enquete, tem um canal na internet e eu queria saber o que o pessoal está achando aí do uso de máscara. O que você acha desse decreto que obriga o pessoal a estar usando máscara? Pô, cara, eu acho que você é uma palhaçada da mídia querendo impor isso para... Politicagem, né, cara? Com certeza. Porque, pô, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, cara, é um calor do caramba. Tem que ficar com aquela máscara na cara, dá uma sufocação do caramba. Pô, e você, amigo? Eu também não sou a favor, me sufoca, entendeu? Eu nem gosto de usar máscara. Incomoda, né? Incomoda. Nossa. Cara, eu vou fazer o seguinte. Muito obrigado pela participação aí. Eu vou pegar uma segunda opinião. É, amigão? Pois não? Beleza? Boa tarde. Poderia... A gente está fazendo uma enquete aqui, uma pesquisa. Sim. E a gente quer saber a opinião do povo a respeito do uso da máscara, obrigatoriedade. O que você acha? Isso aí é decreto de lei, tem que ser usado, geral tem que usar aqui. Pô, olha como é que está o... Como está o dia de hoje? Está bravo, irmão? Lei é para ser cumprida, né? É para ser cumprida, muito cumprida. Pô, tem um pessoal aí... O que você faria se você encontrasse alguém que não estivesse usando a máscara? Já encontrei ali na outra rua. Já encontrei. Sério? Sério, o rapaz espirrou na minha cara, passou do meu lado, deu um espirradão na minha cara. Será que ele fez de sacanagem? Espirrou na minha cara, eu colhei um telequete na orelha dele. Eita! Eu rebentei ele lá, estava cheio de gente na rua, tá ligado? Entendi. Pô, o pessoal aqui está participando também? Então, qual foi a sua opinião mesmo? Não, só a favor, totalmente a favor, irmão. Por favor? Por favor, por favor, por favor. Você falou que era contra? Não tem que ter minha máscara no carro ali, não. Não, não. Vocês estão... Você falou que... Não, não. Sou totalmente a favor da máscara. Peraí, só um minuto. Ô, câmera, eles falaram o quê? O que você acha desse decreto que o brigo pessoal está usando máscara? Pô, cara, eu acho que tem uma parraçada da mídia querendo impor isso pra... Politicagem, né, cara? Com certeza. Porque, pô, aqui na mara aqui no Rio de Janeiro, cara, calor do caramba, tem que ficar com aquela máscara na cara, dá uma sufocação do caramba. Pô, e você, amigo? Também não sou a favor, não sufoca, entendeu? Eu nem gosto de usar máscara. Falou que era contra. Não, não, falou que é a favor, pô. Contra? Não, 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 o que é isso? É maluco que te a favor, pô. A favor, tá doido, pô? Pô, o pessoal é a favor, você também é a favor, né? A favor, pô. Você é a favor também? Com certeza, com certeza, pô. Mas eu tenho pra mim que vocês falaram que não era. Não, 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 não. O problema é que eu vou até pegar no carro ali, não, pô. Tá doido? Eu busquei aqui na edição e disse que é contra, é contra. Não, pô, não. Você é a favor, pô, tá doido, pô. A favor, conta, galera, a favor, conta. A favor, a favor, a favor, a favor, pô. Não, calma aí, calma aí, já laxé lá. Por favor, a favor. Tranquilão, ninguém arrebentou ninguém ali, ninguém ia fazer nada por ninguém. É só uma zueira, vocês acabaram de participar da pegadinha. Rô, no JR Dublê. Não, não, não. Posso botar a imagem de vocês no vídeo? Pode, pode. Qual o seu nome todo? Patrick Souza da Silva. Demorou? Eu? Herbert Costa Rufina. Gol. Fala, galera, beleza, JR Dublê. Galera, hoje rolou uma pegadinha que vocês estão pedindo muito, que é o Mudando de Opinião. Só que hoje foi, Mudando de Opinião, você é contra ou a favor do uso de máscara, galera? Hoje foi sinistro e eu com a minha equipe, que é equipe gigantesca. Se liga. Rafael. Jean do canal Jever 3. Fala aí, galera. E Fábio Cameraman. Fala aí, Jean, dá um papo aí pra galera. E aí, galera, beleza? Sou aqui do canal Jever 3. Se inscreve lá. Quero pedir pra vocês se conscientizar aí ao uso da máscara. O bicho tá pegando lá fora. Não vamos dar mole. Tamo junto. Fala aí, Fábio. É isso aí, galera. Compartilhe o vídeo. Segue lá o canal. Se inscrevam no canal, Fábio Cameraman. E não deixem de usar a máscara, gente. Vamos usar que é séria. A coisa é séria. Vamos respeitar o uso da máscara. E vamos que vamos. Compartilhe o vídeo e segue lá. Vamos que vamos. E aí, Rafael? Vou falar alguma coisa? Só seguir a rapaziada aí no Instagram, no YouTube aí. Também se inscrever no canal de todo mundo aí pra ajudar, né? E é isso aí. Botar a máscara aí pra não pegar a doença aí. É isso. Então, galera. Olha só. Vou pedir pra vocês, todos vocês aí, se inscreverem no canal do Fábio Cameraman. No canal do Jankers Rever 3, tá, galera? Dá uma moral aí pra essa galera que, ó. Tem muita coisa boa aí nos canais, tá ligado? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom sempre e até a próxima. Valeu, galera? Valeu!